O tanque pesado KV-1 do período da Segunda Guerra Mundial provou ser tão importante quanto qualquer outro projeto de tanque para a União Soviética. Os engenheiros trabalhavam consistentemente no projeto para extrair qualquer quantidade de melhoria à medida que o desempenho durante a guerra se estabelecia. A proteção da blindagem pesada era uma marca registrada da série no início, mas a confiabilidade e custo levaram a uma produção total de 5.219 unidades antes do final. E o tanque médio T-34 provando ser uma alternativa muito mais viável. E uma das ramificações do projeto KV-1 tornou-se o KV-9. O projeto foi estimulado pela invasão alemã da União Soviética em junho de 1941, que custou ao Exército Vermelho investir muito em armadura e força de trabalho e a Alemanha a todo vapor pelo interior soviético a caminho de Moscou. Naquele outono, as autoridades do Exército Soviético analisaram a perspectiva de um veículo de estira de classe pesada voltado para o assalto, para demolir bunkers, inimigos e outras fortificações do campo de batalha à distância. Tirov Works, a fábrica número 100 de Chelyabinsk, pegou a estrutura do KV-1 e combinou-o com uma forma revisada de torre, abrigando uma versão modificada do obuseiro de campo rebocado de 122mm D-30, tornando-se o U11 de 122mm em forma de cano curto. A torre ostentava a proteção frontal de 135mm de espessura, tornando-a altamente impenetrável a qualquer canhão alemão de campo ou tanque na época, mas o famoso canhão Fleck 88 era a principal preocupação. O protótipo designado internamente como OBGETO 229 foi revelado em abril de 1942, e avaliações da fusão logo seguiram enquanto a guerra continuava. Os planos foram traçados para um lote pré-série de 10 tanques a ser designado como KV-9, mas este esforço acabou virando em nada. Apenas um único protótipo sendo concluído, já que o exército mantinha desconfiança sobre a precisão da arma principal, principalmente devido a sua velocidade inerentemente baixa de saída do cano, e rapidamente perdeu o interesse em meio a outras necessidades crescentes. A torre e o canhão do KV-9 foram posteriormente reconstruídos em um projeto de tanque médio KV-13, conhecido como OBJETO 233, no qual o componente foi acoplado ao equipamento estabelecido e ao casco do KV-13 para produzir o modelo IS-2. Quando concluído, o KV-9 deveria abrigar uma tripulação de 4 pessoas, e apresentando o buzeiro U-11 de 122mm como sua arma principal, com até 3 metralhadoras DT de 7,62mm para autodefesa e trabalho anti-infantaria. Seu peso atingiu 47 toneladas, e o veículo tinha 6,77 metros de comprimento, 3,3 metros de largura e 2,8 metros de altura. A potência vinha de um único motor W2K de 12 cilindros, movido a diesel de 600 cavalos de potência. O desempenho incluiu uma velocidade máxima em estrada de 30 km por hora, com uma velocidade off-road de 19 km por hora, em uma faixa operacional de até 230 km em estrada. No geral, o veículo manteve a forma e a função do KV-1 original completo, com a projeção da torre traseira, compartimento do motor montado na traseira e a aparência profissional. E assim, mais uma vez vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente Natal! E aí